A manchete é, Bolsonaro determina a prisão de uma mulher que o teria desacatado. E, com isso, ele fez a internet inteira especular sobre a sexualidade dele. De novo. Isso aí que você viu aconteceu já faz um ano, mas o fato se repetiu outras vezes desde então. O Bolsonaro gosta de aparecer em público. Já chegou a dizer que as motossiatas dele é que são as verdadeiras pesquisas. Porque o Datafolha, você sabe, é loroteiro, é falso. É claro que essas aparições públicas do presidente da república, elas são pra lá de controladas. O público do cercadinho, por exemplo, é escolhido a dedo. O pessoal não quer irritar o Bolsonaro, não. Contrário disso, né? Pessoas são colocadas lá pra imitar o líder e amplificar o comportamento dele. Inclusive na hora de hostilizar a imprensa. É por essas e outras que a imprensa rapou fora do tal de cercadinho. Hoje, só quem frequenta aquele lugar é o tal do Foco do Brasil, que é um canal bolsonarista. Mas assim, fora dos cercadinhos, as coisas não estão parecendo muito boas pro Bolsonaro, não. Tenta lembrar do que aconteceu quando ele achou que era uma boa ideia visitar uma aeronave que estava prestes a decolar. Dá um oizinho lá pros passageiros. Pois é, e coisas desse tipo, elas continuam acontecendo apesar de toda a proteção em volta do presidente, né? Mais recentemente, ele voltou a bater ponto no acostamento da estrada. Deu ruim. Bolsonaro acenava para os carros que passavam na rodovia antes de seguir para uma cerimônia de formatura dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Maior até do que defender a vida dos nossos cidadãos. É defender a nossa democracia e a nossa liberdade. A mulher de 40 anos estava em um dos carros que passou pelo presidente. Logo após os xingamentos, ela foi detida pela Polícia Rodoviária Federal por injúria. As informações sobre essa história, elas vão chegando assim devagarinho, meio que a conta gotas. Primeiro, a gente soube, como você ouviu aí, que a mulher foi presa por xingar o presidente. A informação que veio na sequência foi essa aqui, ó. Bolsonaro determinou a abordagem da Polícia Rodoviária Federal à mulher que o xingou em rodovia. Por que é que isso é importante? Veja, pensa aqui comigo. Uma coisa é alguém, um bolsonarista dentro da Polícia Rodoviária Federal, ficar irritado porque alguém xingou lá o mito dele e aí prender essa pessoa, assim, meio arbitrariamente. Outra coisa, muito mais grave, é o presidente da República, ele mesmo, determinar a arbitrariedade. Olha, isso é o mais grave. E é assim que aconteceu. Ó lá. Segundo o registro, A equipe da escolta abordou o veículo mediante determinação do próprio senhor presidente e enquadrou a autora da injúria nas devidas combinações legais e qualificou os demais ocupantes. Após gritar as palavras contra Bolsonaro, a mulher foi levada para uma delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda. Foi liberada após se comprometer a comparecer à justiça. Ó, antes da gente prosseguir com essa história, vamos ouvir aqui o Augusto de Arruda Botelho, porque, assim, ó, quando um presidente manda prender alguém porque foi xingado na beira de uma estrada, cara, isso abre uma discussão jurídica que é, assim, pesadíssima. E ele certamente está mais qualificado para explicar. Então, se alguém ofende a honra do presidente da República, o ministro da Justiça tem que ir lá e requisitar um inquérito policial, uma ação penal, para que essa pessoa possa, então, ser processada. O que aconteceu na beira da estrada é completamente atípico, porque a vontade do presidente da República ele dizer ali para os policiais rodoviários federais de que ele quer que a pessoa seja conduzida poderia suprir essa requisição formal que o Código de Processo Penal prevê e exige para que uma ação dessa possa prosseguir? A resposta é bastante simples. Não sei. Porque isso não aconteceu, a bem da verdade. Então, é um tema que precisa ser refletido. Então, do ponto de vista técnico, há essa discussão que, com certeza, no ambiente acadêmico, ela vai acontecer. E esse é o fato mais importante, né? O autoritarismo que lança uma discussão jurídica pesada, como a gente viu aí. Mas você quer fofoca? É, eu sei. Então, vamos lá que a gente está quase chegando na parte mais saborosa da história. Olha, o boletim de ocorrência, ele não diz o que essa mulher teria gritado para ofender lá o Bolsonaro. E essa? Essa foi a próxima informação que surgiu para completar a história. Noivinha do Aristides, entenda o termo que está sendo relacionado a Bolsonaro. Isso é no IG, mas assim, contrariando o título, só com isso aqui a gente não vai entender muita coisa, não. Mas é um bom começo. Olha lá. No início dessa semana, a hashtag Noivinha do Aristides tem sido uma das mais compartilhadas nas redes sociais, depois que uma mulher de 40 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal por xingar o presidente Jair Bolsonaro. Isso porque, segundo usuários da internet, a mulher teria gritado que o chefe do executivo era a noivinha do Aristides, um instrutor de judô que teria dado aulas a Bolsonaro durante seu período na Academia Militar das Agulhas Negras, a Aman. Ok, então o Aristides é um cara que foi o instrutor de judô do Bolsonaro. E o Bolsonaro, pelo jeito, se ofende pra caramba quando alguém sugere que os dois tiveram o caso. Só que eu quero chamar a atenção para uma parte muito importante desse texto aqui. Noivinha do Aristides teria sido gritado segundo usuários da internet. Puxa vida, segundo usuários quem? Fica difícil assim de confirmar essa informação, né? Mas assim, é por isso que a partir daqui a gente deixa o território do jornalismo e entra no território da fofoca. E entra também mais um personagem nessa história. Esse aí, ó. Jarbas Passarinho. Foi ministro da Justiça durante a ditadura militar. Nunca foi muito com a cara lá do Bolsonaro. E teria sido o Jarbas Passarinho o cara a lançar esse apelido aí. Noivinha do Aristides. Que base a gente tem pra afirmar isso? Que base a gente tem pra afirmar que foi o Jarbas Passarinho que se saiu com essa aí de noiva do Aristides? Nenhuma. Ou quase nenhuma. Jarbas Passarinho critica posições de Jair Bolsonaro e diz que não suporta deputado. Isso é o Globo em 2011. Aqui não tem noivinha do Aristides não, hein? Mas tem uma insinuação do Jarbas Passarinho pra cima do Jair Bolsonaro que vai nessa mesma direção. Ó lá. Ele irrita muito os militares também. Porque quando está em campanha em vez de ele ir ao clube militar como oficial ele vai pernoitar no alojamento dos sargentos. risos. Um detalhe muito importante aqui. O Globo cita o Terra Magazine que não existe mais. E algumas das fofocas dão conta de que nessa entrevista pro Terra Magazine citada pelo Globo em 2011 nessa entrevista o Jarbas teria sim usado o termo noivinha do Aristides. Não é verdade. Como é que a gente sabe que não é verdade? A gente sabe disso porque o próprio jornalista que entrevistou o Jarbas Passarinho naquela ocasião o Jarbas já morreu morreu em 2016 o próprio jornalista ele está por aí dizendo com todas as letras ó lá em 2011 na Terra Magazine fiz uma entrevista com o Jarbas Passarinho que vem sendo deturpada. Passarinho nunca falou em noivinha de Aristides em sua entrevista crítica a Bolsonaro. Está aí então o tweet do Cláudio Leal para ajudar a gente a perceber que não existe ou ainda não foi encontrado nenhum registro que nos permita dizer que noivinha do Aristides é criação do Jarbas Passarinho. O que existe isso sim é o Jarbas Passarinho dizendo que Bolsonaro vai pernoitar no alojamento dos sargentos risos. E aí? Aí as pessoas imediatamente começam a especular e começam a ligar os pontos pontos ainda que inexistentes. As coisas começam a ser desenterradas tipo isso aqui só que é um tweet da Rita Lee tweet que de fato a Rita Lee escreveu em 2011. Aliás o mesmo 2011 que o Jarbas Passarinho concedeu aquela entrevista lá para o O Globo só que vai com calma olha lá polêmicos tweets de Rita Lee sobre Bolsonaro não passam de fanfic fanfic é ficção mentira trata-se contudo de mais uma das crônicas virtuais inventadas pela madrasta do rock entre 2010 e 2013 período em que ela ainda era ativa nas redes sociais o perfil da Rita Lee no Twitter não é atualizado há mais de cinco anos as fanfics chegaram a compor um livro publicado com ilustrações da cartunista Laerte historinhas foi lançado em 2013 pela companhia das letras é tem até livro mas vamos compreender a motivação da Rita Lee que é interessante a inspiração para a narrativa envolvendo Jair Bolsonaro veio de uma série de entrevistas concedidas em 2011 pelo então deputado federal que cumpria seu quinto mandato uma delas é o extinto programa CQC ocasião em que foi apresentado pelo jornalista Marcelo Taz como o deputado mais polêmico do Brasil outra revista Playboy em que Bolsonaro aparece dizendo que seria incapaz de amar um filho homossexual preferia vê-lo morto num acidente breve resumo vai não há prova de que a mulher foi presa por gritar noivinha do Aristides não há prova de que noivinha do Aristides tenha sido uma criação do Jarbas Passarinho como o pessoal vem dizendo por aí mas tem uma coisa tem uma coisa que está provada para além de qualquer dúvida nessa história quem com homofobia fere com homofobia será ferido para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto o meteoro depende de contribuições a chave Pix do canal é essa aí pixmeteoro arroba gmail.com você pode ajudar mas claro só se você quiser muito muito obrigada por ver esse vídeo até o final tchau